Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você onde quer que você esteja me vendo. E hoje, domingo, dia de reflexão livre, eu gostaria de partilhar com vocês uma frase que surgiu enquanto eu fazia meu programa na rádio, justamente no dia de hoje, que é o dia que eu faço as gravações, e eu falei, ah, essa frase é legal para fazer reflexão livre também lá no... aqui, né, no YouTube. Essa frase surgiu enquanto eu comentava, acho que alguma coisa de Shakespeare, alguma coisa assim, fazer alguma reflexão em cima de uma frase de Shakespeare, e aí me veio esta frase, eu refleti no rádio, e agora falo aqui com vocês, que é o que intitula este vídeo, então, que é Conectados na Tecnologia e Desconectados do Coração. Por quê? Porque, olha, veja bem, antes de mais nada, eu não quero que pareça que o meu discurso é um discurso antitecnológico. mesmo porque, se não fosse toda a tecnologia, eu até brinco com os meus amigos, que eu vou montar um altarzinho para o Google aqui em casa, o São Google, porque se não fosse toda a tecnologia, este canal aqui da forma como é, por exemplo, não seria possível. tecnologia. E tanta coisa, a tecnologia vai favorecendo tanta coisa, a integração entre as pessoas, você poder mostrar o seu trabalho, enfim, a tecnologia, de fato, facilitando a vida das pessoas, facilitando a vida das empresas, facilitando tantos aspectos que constituem o nosso dia a dia. A tecnologia facilitando, sendo uma facilitadora neste processo todo. Agora, então, não pensem que o meu discurso aqui é anacrônico, como se eu fosse uma pessoa fora do tempo. não, é apenas e tão somente um olhar crítico sobre uma questão que eu acredito que todos vocês já visualizaram, se não, até podem estar praticando ou até viram alguém que pratica. Sabe o que? Por exemplo, você está, você sai para jantar com amigos e leva o celular. Aí, enquanto se janta, enquanto ali, quer dizer, ou ainda que você esteja sozinho, jantando sozinho, ainda que você sentou numa praça de alimentação, e aí está lá, coloca, pega o garfo, aí apita aqui de novo, aí pega, vai lá. Bom, eu fico catando milho, né, mas é assim, né? Então, quer dizer, veja bem, a questão é a seguinte, nunca houve um período em que as pessoas estivessem tão conectadas, como agora. Nunca houve um período na história, claro, em que as pessoas estivessem tão conectadas e de forma tão instantânea e rápida, como agora. Mas as pessoas estão desconectadas do coração. Quantas pessoas gostariam apenas que o seu amigo estivesse, de fato, ouvindo o que ela está dizendo? Quantas pessoas que estão passando por conflitos, por situações, porque não tem quem as ouça? Mandam emoticons, 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 carinhas e mais carinhas, kkkkkk, vídeos e mais vídeos através do WhatsApp. E, no entanto, as pessoas não mais sentem-se ouvidas. Repito, você senta numa mesa de restaurante, numa lanchonete, que seja, num banco da praça, que seja, tem lá três adolescentes. Os três estão com o celular em mãos. Não era mais fácil ter ficado em casa? Era mais fácil ter ficado em casa, então. Saiu para encontrar os amigos, mas ali só tem corpo. Não tem coração, não tem presença. Então, fica uma coisa muito estranha. E, repito, se um deles está passando por alguma situação, nem vou falar de conflito amoroso, está por uma situação, passando por algo ruim dentro de casa, na relação com os pais. Não seria bacana que eles conversassem entre eles sobre isso? A troca. Não é isso que se propõe este canal? A troca. Aprendermos com as histórias alheias? Não é isso que os grupos de recuperação se propõem? Você ouvir as histórias de pessoas que passam por situações semelhantes à sua. A sua tem características que lhe são próprias. Mas quando você ouve aquelas histórias, parece que você ganha força. Meu Deus do céu, será que um desses adolescentes que está aí, que está passando por um conflito em casa, será que ele não queria ser ouvido? E quando ele começa a falar, ele é interrompido porque um bip soou e a pessoa então está aqui. Não pode falar que eu estou te ouvindo. Tá, você está me ouvindo, mas você não está conectado em mim. A gente vive numa sociedade do símbolo, na sociedade simbólica. O símbolo não adianta, ele desperta alguma coisa. É ação e reação. O que você com esta ação, qual é a reação que você está despertando dentro desta pessoa, que já está com um conflito dentro de si, esse adolescente que já está com um conflito, que não se sente ouvido dentro de casa. Porque os pais, muitas vezes porque querem o melhor para o filho, os pais não ouvem, os pais impõem, porque os pais julgam a partir da época em que eles viveram. Então eles se fecham àquilo que está acontecendo, eles não conseguem entender e é por isso que vira uma grande briga, uma grande confusão dentro de casa. Este jovem já se sente, lá dentro ele se sente perdido. Ele sente que ninguém o entende. Não é isso? Não é essa sensação que o adolescente sente? De que ninguém o entende dentro de casa. Aí ele vai lá, ele está com os amigos, a hora que ele resolve. Ele já é um adolescente que é difícil, ele é introspectivo, ele já é difícil de verbalizar. Só que a coisa está tanta, tamanha dentro dele, que a hora que ele começa a falar, que ele cria coragem, porque ele tem amizade, porque ele sente que é uma amizade sincera, porque ele sente que é uma amizade verdadeira, porque ele deposita confiança naqueles dois que estão ali com ele, a hora que ele começa a falar, ele é interrompido porque os dois estão ali. Os dois não estão conectados nele. Ah, André, mas isso aí a gente estava ouvindo. Nossa, eu ainda conversei com ele, eu tenho toda uma consideração para o cara, gosto do cara, mas como você mostra isso? Repito, nós vivemos na sociedade do símbolo. Nós vivemos uma imagem, demonstra e desperta algo em nós. É igual quando eu sempre digo, quando acontecem os términos de relacionamento, quando você olha aquele ursinho, quando você olha aquela cartinha, quando você olha aquele presentinho, é um mero símbolo, não é? O que é uma correntinha quando você está vendo uma loja de bijuteria? Não é nada. Mas o que é aquela correntinha ali em cima da sua cama? Aquela correntinha, o que está por detrás dela? E aquilo te desperta uma série de coisas e por vezes você chora copiosamente olhando uma correntinha. Um símbolo que te despertou uma série de coisas. Um simples símbolo. Agora, é isso que eu quero dizer. Por mais que você tenha consideração para com seu amigo, o símbolo, a imagem que você está mostrando para ele é uma imagem de desconexão. Eu não estou conectado com você. Eu não te dou atenção. A sua história, para mim, não significa nada. Automaticamente, o que... E a sua história é a sua vida. Gente, eu não quero que esse vídeo se prolongue. Eu só quero fazer esses apontamentos através de exemplos práticos para que cada um reflita como nós temos usado a tecnologia. E quando a gente está ao lado das pessoas, quando a gente está frente a frente com a pessoa, será que não seria melhor deixar de lado? A gente já fica o dia inteiro com esse bichinho na mão? Será que quando a gente está ali, ao lado da pessoa, num restaurante, numa lanchonete, num banco de praça, que seja, não é melhor estar ali, ouvindo o que a pessoa tem a dizer? Partilhando, conversando. Será que isso não é conexão? Qual a velocidade da sua conexão para com o outro? Já que hoje em dia todos queremos uma internet super rápida, veloz, quanto maior a conexão, melhor. E qual a sua conexão com o outro? E como essa conexão tem acontecido? Como a gente tem ouvido? Como a gente tem mostrado de fato? Porque uma coisa é dizer. Nas redes sociais cabe tudo. Através de um teclado cabe tudo. Ah, eu te amo, eu te adoro. E depois, no dia a dia, não olha na cara. Olha como tem sido a nossa conexão com o outro que é real e concreto. Quantas pessoas dizem ter milhões de amigos virtuais? Porque é mais fácil. E no real? Como é a minha relação real? No real eu tenho que olhar. No real muitas vezes eu tenho que tocar. No real, eu não estou convivendo com um emoticom que vem com uma lagriminha. Eu estou vendo a lágrima. E como eu me posiciono diante disso? Como eu me posiciono diante das dores? Dos conflitos? Das situações? Quanta gente que tem que chegar em casa e não tem com quem desabafar? E acabou de vir da rua onde estava rodeada de amigos mas não estava conectada neles. Não tinha conexão entre eles. Volta para casa com todos os conflitos ainda piores. porque vem se sentindo ainda mais desvalorizada porque o símbolo, aquela situação desperta alguma coisa dentro de nós. Não sou anacrônico. Não sou contra a tecnologia. Estou falando por meio dela. Se não fosse ela, não estaríamos conectados. Mas a gente tem que ter o senso crítico. A gente tem que perceber melhor o humano. Senão a gente se perde em meio a tanta coisa. E nós não somos robôs. Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe do Facebook. Clique em seguir. Participe do blog, ponto de vista e de todas as sessões que constituem o canal ponto de vista aqui no YouTube. Muito obrigado. E um forte abraço. E um forte abraço.